Dos 36 casos suspeitos de meningite que foram atendidos nos hospitais e pronto-atendimentos de tubarão neste ano, 15 foram confirmados e se manifestaram nos três tipos mais comuns da doença, fungo, vírus e bactéria. Dos três, a bacteriana é a mais grave. E esse tipo foi a causa da morte de dois adultos em tubarão e uma criança em Laguna há poucos dias. Mesmo assim, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município diz que esse é um índice esperado. Todos os anos tem morte por meningite, todos os anos tem pessoas que ficam doentes por meningite e a maioria se cura. A grande maioria se cura, criança, adulto. Falta de higiene nas mãos e permanência com muitas pessoas em lugares fechados ajudam na proliferação da doença. Patrícia, que também é enfermeira, explica os outros casos da doença que consiste na inflamação das meninges, membranas que envolvem o encéfalo e a medula espinhal. O fungo, ela acontece mais com as pessoas com a imunidade baixa, imunodeprimido, pessoas com tratamento de câncer, elas podem pegar um fungo, não que não pegue uma bactéria ou um vírus, mas é mais comum entre essas pessoas. Meningite bacteriana é bactéria. Bactéria é mais difícil de pegar. Você tem que ter contato com a pessoa mais de 4 horas no mesmo local, no mesmo recinto, respirando o ar mesmo que a pessoa por mais de 4 horas. A rede pública fornece a vacina contra a meningite C para crianças menores de 1 ano. As doses são administradas em bebês com 3 meses, depois com 5 meses e o reforço é dado com 1 ano completo. Acima dessa idade, só é possível encontrar em clínicas e hospitais particulares.